...apresentador e apresentador todas as semanas. E naturalmente, para justificar a condição de trabalho, eu acabei sendo contratado para fazer outras coisas mais. E o que é que tinha que fazer fora do horário do programa Encalores? Trabalhar na mesa de som durante o período da manhã, quando eu fui correspondente. É apenas um flash, por favor, a reprodução. A reprodução, a série, por favor. Foi uma matéria que eu fazia todas as manhãs no noticiário e para a Rádio Novo Percelso. Era até admitido. Fico com conta de vocês. Obrigado. É um instrumento, certo. Porém, a propaganda tem uma diferença. Propaganda é toda mensagem paga. Ou seja, toda mensagem que um cliente coloca, um anúncio. Bom, um anúncio, um exemplo, certo? Ele tem como... Bom, um produto, ele nasce de uma grande ideia. Você tem uma ideia, a possibilidade, os custos para lançar um produto no mercado, e se isso realmente é possível. Ou se vai agradar o seu consumidor. Bom, um exemplo que a gente tem, que eu procurei pegar, é da 3M, a 3K. E aquilo lá é um todo, ele ali até a Bíblia caía. E ele passou aí, esse adesivo e colou. No outro dia, quando ele foi tirar o adesivo, não rasgou a folha, e estava, assim, perfeito o que ele fez. Ele acabou de descobrir o post-it, aquele bloquinho de adesivo. Você vê, né, as pessoas que não precisam realmente. Então, eu não vi o toque. E todos aqueles que tentam apresentar uma verdade mais clara, uma verdade, um mínimo produto, certo? A criação de uma autoajuda, para propagando a função, fazer mais informativo, é o que... Começa a absorver significativamente um ponto de obra do nosso mercado de trabalho. Isso é um fenômeno que acontece até hoje, e até subiu proporções, assim, extremamente... Essas novas câmeras, talvez eu tomei a resposta para o que é feito disso, mas o fato é que essas câmeras devoluíram de uma tal forma que diminuíram o peso, e, ao mesmo tempo, conseguiram absorver, conseguiram estabelecer novos parâmetros aí tecnológicos, ou seja, o mesmo equipamento faz trabalho de áudio, que antes era um equipamento isolado, e assim... Benefício. Isso é que norteia o princípio da reengenharia nas campanhas políticas. A reengenharia, ela é um conceito que permeia todas as atitudes e as ações de campanha, como eu vou procurar demonstrar a vocês. ...sofrida pela manipulação das pesquisas. Bom, o que aconteceu? A última pesquisa publicada, pelo hipótese, apontava uma diferença a favor, se peridiano a mim, de 22%. O resultado final, 0,4%. Tem que trabalhar há muito tempo, aliás, não se faz, está se fazendo há pouco tempo. Vocês procurarem bibliografias para saber o que procurar, o que ler, o que fazer, não tem muita experiência vivida. Muita gente que deu certo na empresa pública, muita gente que fez comunicação na empresa pública e está começando a passar a sua experiência, escrever alguma coisa recentemente. Vocês vão procurar em mim, vocês vão contar de todos os pontos fundamentais para você fazer comunicação na empresa pública. A outra é a confiabilidade. É preciso que as pessoas tenham confiança na pessoa que está exercendo o poder. Não é possível você trabalhar, talvez, com a indicação, ou presidente, ou presenciar tudo, fazer com uma empresa, fazer com uma foto, e você não tenha confiança. E a população não sinta confiança. Vai ser. A apresentação, há poucos dias atrás, quando eu soube, eu vim pra cá, acho que foi 4 horas, acho que foi 4 horas antes de, como eu saí, enfim, a nossa vida é essa. E é bom que vocês saibam disso, que a gente vem pra ficar uma semana acompanhando o nosso trabalho, fica um dia que não volta, nunca mais. Vários exemplos. Por quê? Porque ele não tinha a voz, até ele, que era aqui. Não se lutam, que era coisa, é tudo maravilhosa, linda, diversas. E a gente diz ao curso de comunicação, eu acho que o curso de comunicação, de forma geral, porque eu não sou competidor da vida, eu não conheço, mas de forma geral... Saudável, eu acho que quanto mais gente vindo, melhor. Evidente que vai haver uma depuração, uma escolha, baseada em critérios da televisão, mas eu acho muito saudável que venham mais pessoas, a televisão precisa disso, de gente cada vez mais competente, embora as pessoas que estão chegando não tenham a mesma experiência dos mais antigos, mas podem ser pessoas que se tornem...